É no baile funk que ela se revela Se juntou com as amiguelas fica sapeca Vai ver a da dose tequila aí que hoje eu vou deixar essa mina bem louca cachorro Hoje eu vou pegar ela, hoje vai ser só Ela tomou tequila, ficou descontrolada Pedi o tapa na bunda, pedi o tapa na cara Pedi o tapa na bunda, pedi o tapa na cara Vou errar cachorro, logo eu Bem louca, safada essa menina, tá? Bem louca, safada essa menina, tá? Bem louca, safada essa menina, tá? Safada essa menina, tá? É no baile funk que ela se revela Se juntou com as amiguelas fica sapeca Vai ver a da dose tequila aí que hoje eu vou deixar essa mina bem louca cachorro Hoje eu vou pegar ela, hoje vai ser só Ela tomou tequila, ficou descontrolada Pedi o tapa na bunda, pedi o tapa na cara Pedi o tapa na bunda, pedi o tapa na cara Vou errar cachorro, logo eu Bem louca, safada essa menina, tá? Bem louca, safada essa menina, tá? Bem louca, safada essa menina, tá? Safada essa menina E aí, DJ File, velho Da balada tá de volta Tá ligado, né? Vou errar, cachorro Da balada tá de volta